Música Olá meu irmão, minha irmã, 17 de outubro, sábado, nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma, eu sou o Padre Túlio, sou o capelão hospitalar do Hospital de Amor Se você está nos acompanhando todos os dias nesse programa, eu convido você a dar o joinha Ao mesmo tempo a compartilhar para que outras pessoas se unam a nós neste momento de oração Hoje nós celebramos o dia de Santo Inácio de Antioquia, por isso o Padre está usando o vermelho Porque Santo Inácio foi martirizado A igreja, ela escolhe a cor vermelha para representar o sangue derramado dos santos Que deram testemunho com o seu próprio sangue, ou seja, aqueles que não negaram a Deus Foram perseguidos por serem cristãos, mas não abandonaram a fé E o Evangelho de hoje é de São Lucas capítulo 12, versículo de 8 a 12 Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens O Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades Não fiqueis preocupados em como ou com o que vos defendereis Ou com o que direis Pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer Palavra da salvação Glória a vossa, Senhor Amado e amada de Deus Aqui nos encontramos em mais um momento E a palavra de hoje vem nos apresentar a realidade do testemunho Nós sermos testemunhas A primeira leitura, São Paulo está super feliz com o testemunho Que a comunidade de Éfeso está tendo, está apresentando São Paulo foi missionário naquela cidade Falou de Deus, falou de Jesus Cristo Aquele povo e aquela comunidade passa a ter ali um testemunho A assumir Jesus Cristo com o coração e com a vida É muito interessante Porque nós corremos o risco muitas vezes De viver um cristianismo no anonimato Existem muitos cristãos anônimos O que é cristão anônimo? É aquele que não fala de Deus É aquele que não tem nenhum símbolo religioso Então ninguém nem tem como saber que ele é cristão E nesse mês missionário É o mês que nós precisamos falar de Deus A palavra de hoje nos questiona sobre isso Sairmos do anonimato É lógico, existem muitas situações Que às vezes a gente fala Eu não vou partir para uma outra situação Onde eu só vou falar de Deus Me tornando até uma pessoa ali indelicada Não Mas eu poder ter a capacidade de colocar Deus no meu dia E me apresentar para as pessoas que eu acredito nesse Deus E talvez se ela também buscar Ela também receberá bênçãos e graças E é tão bom quando nós conseguimos nos libertar de toda a timidez É tão bom quando nós conseguimos nos libertar De todo o sentimento ali De achar que não devo falar Nós devemos anunciar sim Ah, mas as pessoas vão nos perseguir Vão nos criticar Não se importe Jesus está dizendo assim Olha, dê testemunho sim Feliz daquele que fala de mim Daquele que anuncia a mim Daquele que não me nega Então nós precisamos sair dessa situação De negar De negar as coisas de Deus De negar ali que nós temos uma fé Às vezes nós sofremos perseguições Pessoas que acham que somos loucos Não Louco é quem não busca Louco é quem não se abre para as coisas de Deus E eu compartilho até mesmo Algo que eu vivencio aqui dentro do hospital de amor Quantos ateus Que aqui foram conhecer a Deus Que aqui foram buscar a Deus No momento que estava tudo bem Deus não existe Agora no momento Em que não tinha quem recorrer Ali percebeu que existia um Deus Então assim A palavra de hoje nos convida A sair desse anonimato Tenha coragem de ter ali Uma camiseta Uma cruz no peito Lógico, não é só no peito Mas é testemunhar com a vida Mas ao mesmo tempo tenha coragem também De falar de Deus para as pessoas Convidar as pessoas para a missa Às vezes a gente vê tantas pessoas de outras religiões Que convidam os católicos para irem aos cultos Convide também Venha à missa Não tenha vergonha Porque Jesus não tem vergonha de você Vamos rezar juntos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém Amém